Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje, nós iremos aprender juntos a tecer esse lindo gorro de bebê. Ele serve para um tamanho de zero a três meses, mas tudo vai depender também da cabecinha do bebê. Pode servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas no geral é para um tamanho de zero a três meses, tá? Você também tem a opção, ó, de dobrar aqui essa barrinha, aí ele fica um pouquinho diferente e fica também, ó, um pouquinho menor, tá? E daí, conforme o bebezinho for crescendo, você pode baixar aqui que ele fica um pouquinho maior também, certo? Eu fiz aqui no canal um par de luvas e um par de sapatinhos para fazer kit com esse gorrinho, tá? Eu já tenho aqui no canal a videoaula, que são esse par de luvinhas, ó, bem bonitinho, tá? E também esse par de sapatinhos, que você também pode dobrar, ó, e ele ficar menorzinho com o caninho baixo. Ou você pode também deixar assim, um caninho mais alto, tá? Vai do gosto de vocês. E aí, esse gorro, eu vou fazer ele do topo para a barra, pra que a gente possa fazer essa barrinha aqui e ficar igual a luvinha e o sapatinho, tá bom? Mas, se você não quiser fazer do topo para a barra, você pode fazer da barra para o topo também, tá bom? É apenas mais uma opção pra que vocês possam ter um trabalho mais diferenciado, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que é muito importante. Deixa o seu like também, os seus comentários. E qualquer dúvida que você for tendo durante o vídeo, é só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Tudo bem? Então, vamos lá iniciar o nosso vídeo. Bom, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando este fio de bebê na cor branca. Olha, ó, o fio de bebê, ele é bem fininho, então, eu vou utilizar dois fios juntos para que ele fique um pouquinho mais grossinho. E assim, o meu trabalho fique mais fofinho também, que fique um pouquinho maior também, tá? Então, vocês podem utilizar qualquer fio de bebê na cor que vocês desejarem, tá? E daí, vocês vão utilizar também dois fios juntos. Se o fio de bebê for aquele fiozinho um pouco mais grosso, aí, pode ser que você utilize apenas um e dê certo também, tá? Mas daí, você vê direitinho. Caso você não tenha o fio de bebê, você pode estar utilizando qualquer outro fio compatível também, certo? Bom, pessoal, então, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando esse tear da Marta Stewart. Ele tem uma cala de dois centímetros. Então, do centro deste pino ao centro deste outro pino, eu tenho uma distância de dois centímetros, tá vendo aqui, ó? Dois centímetros. Ó, todos dois centímetros, tá? Caso você não tenha esse tear, você pode utilizar qualquer outro tear compatível, que tenha também uma cala de dois centímetros. Caso o seu tear tenha uma cala maior ou menor, o ideal é você fazer uma amostra de 20 pinos e 20 carreiras. E aí, você calcula, né? Você faz o cálculo de aumentos e diminuições de trabalhos. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo onde eu ensino como aumentar e diminuir qualquer peça. Então, você vai estar utilizando, né, o método que eu ensino nesta videoaula. E aí, você vai poder aumentar e diminuir o seu trabalho com qualquer fio em qualquer tear, certo? Eu vou estar utilizando também o meu ganchinho de tear, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, certo? E eu vou também utilizar este pompom de pelúcia, tá? Este daqui eu comprei, mas você pode também estar confeccionando o seu próprio pompom com aqueles fazedor de pompom ou também com um pedacinho de papelão. Eu tenho vídeo aula aqui no canal onde eu ensino a fazer pompom de pelúcia no aquele aparelhinho, né, no fazedor de pompom. E tenho também como fazer pompom com um pedacinho de papelão. E aí, caso vocês queiram aprender, é só também estar assistindo essas videoaulas, ok? Então, esses serão os materiais e os equipamentos necessários para confeccionar a nossa peça de hoje. Bom, pessoal, pra iniciar o nosso trabalho, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou trabalhar de forma circular, tá? Então, de forma circular. Esse vai ser o meu pino número 1, esse vai ser o meu pino número 40. Caso o seu tear não seja circular, você vai trabalhar indo e voltando. Indo e voltando, certo? No meu caso, como ele é circular, e eu não tenho nenhum pino sobrando, eu vou fazer a minha montagem aqui, ó. Vou fazer um pontinho aqui. Aquele nó corrediço, eu vou fazer aqui o meu início, tá? Vou colocar aqui. E aí, esse é o meu pino número 1. Eu vou passar na frente dele. Atrás do 2, na frente do 3, atrás do 4, na frente do 5, e assim por diante, ó. Eu vou fazendo um zigue-zague. Vendo aqui? Vou fazer um zigue-zague até eu chegar lá no meu último pino. Tá vendo aqui? Esse é o meu pino 40, então, eu cheguei atrás do 40. E como eu passei na frente do primeiro, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou tecer o primeiro pino. Teci o primeiro pino. O segundo não tem nada, então, eu deixo na frente. O terceiro tem, teço o terceiro. O quarto não tem nada, deixo na frente. O quinto, ó, teço o quinto. E aí, eu vou começar a tecer os pontinhos que tem, ó. Os que não tem, fica sem tecer. Que daí, ele já começa a montar. Ele vai formando um ponto em cada pino. Essa é a montagem que eu fiz na videoaula das luvinhas, tá? Tem videoaula aqui no canal que eu montei, que eu fiz as luvinhas deste mesmo modelo de gorro, que é o parzinho. E aí, eu montei desta forma. Beleza. E esse aqui ficou o meu pino 40. Por enquanto, ele fica aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu já montei os meus pontos, certo? E agora, eu vou começar o meu trabalho. O meu trabalho, eu vou tecer em ponto cordão de tricô, tá? Então, vai ser uma carreira de tricô e uma carreira de meia, certo? Então, esse aqui é o meu pino número um. Vou começar nele, ó. Vou fazer aqui, ó, uma carreira de tricô. Uma carreira de tricô. Certo? Opa, são dois fiozinhos, só veio um aqui. Então, eu vou fazendo isso, ó, uma carreira de tricô, até eu dar a volta em todo o tear. Certo? Então, ó, tô chegando aqui no meu ponto 40. Tá? Faço o tricô. E agora, pra ele se tornar o cordão de tricô, eu tenho que fazer uma carreira completa de ponto meia. Então, eu vou fazendo aqui o ponto meia até chegar lá no meu pino 40. Até eu fazer a volta completa do meu tear, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que é muito importante, tá? Pro nosso canal crescer. Deixa o like também, pra eu saber que você está gostando, né? E se você gostar, deixa aí nos comentários também, falando se você gostou. Se você fizer a peça, se deu certinho, direitinho no seu tear, caso você esteja utilizando um tear diferente. Vai deixando aí nos comentários que a gente vai, né? Eu vou respondendo assim que eu ver. Mas é muito importante, viu, pessoal? O like de vocês e a inscrição, tá bom? Então, ó, fiz aqui a minha carreira completa. Então, eu acabei de fazer aqui o meu primeiro cordão de tricô. Que foi uma carreira completa de tricô e uma carreira completa de ponto meia. E formou a minha primeira carreira de ponto cordão de tricô. Que é esse pontinho aqui, ó. A gente fez esse, ó, que é o ponto barra. E agora, a gente tá fazendo o cordão de tricô. Então, cada ida, né? Uma carreira de tricô e uma de meia forma essa carreirinha aqui de cordão de tricô. Certo? Então, eu fiz aqui a nossa primeira carreira. E eu vou precisar de um total de 20 carreiras. Certo? Então, eu vou continuar aqui, tá? Fazendo o corpo do meu gorro no ponto cordão de tricô. E a hora que eu completar as 20 carreiras, eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, eu já finalizei aqui as minhas carreiras de cordão de tricô. Eu fiz um total de 20 carreiras, tá? Esse daqui é o corpo do meu gorro. Agora, eu vou fazer a barra do gorro. A barra, eu vou fazer igualzinho a deste sapatinho aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer essa barrinha agora. Esse sapatinho aqui, eu já tenho vídeo no canal, tá? Ensinando como confeccioná-lo. E aí, se vocês quiserem aprender, é só acessar a videoaula aqui no canal, tá? Então, a gente vai fazer uma barrinha igual a essa. Como que a gente faz? Então, ó, esse aqui é o meu pino número um, certo? Então, no meu pino número um, eu vou fazer um ponto tricô. No meu pino número dois, eu vou fazer um ponto meia. Depois, eu vou fazer um ponto tricô novamente. E depois, um ponto meia. Depois, eu faço novamente um ponto tricô. E um ponto meia. Por isso que esse ponto se chama ponto barra um por um. Porque, normalmente, a gente utiliza esse ponto para fazer barras. E ele é um por um, porque é um tricô e um meia. Um tricô e um meia, tá? Então, ó, um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Se vocês perceberem aqui, eu tenho um pino verde e um pino rosa. Então, no pino verde, eu faço um tricô. E no pino rosa, eu faço um meia. Caso você não tenha um tear com pinos, né? De cores diferentes, você pode colocar um marcador nele. Ou você pode ir falando, né? Assim, ponto meia, ponto tricô. Meia, tricô. E daí, você não se perde. Certo? Então, eu vou fazendo isso até dar a volta todinha no meu tear. Cheguei aqui, ó, no meu último pino. Vou fazer um ponto meia. Você viu? Eu comecei com tricô, termino com um ponto meia, tá? Como esses pinos aqui, ó, da frente, eles são todos de uma cor só, na cor rosa. Então, pra eu não me perder, eu fiz assim. Tricô, meia. Tricô, coloquei um marcador. Meia, não coloquei nada. Tricô, que é o que eu comecei, coloquei um marcador. Então, assim, eu não me perco. Tá bom? Então, eu fiz agora uma carreira de ponto barra um por um. A minha segunda carreira, eu vou fazer toda em ponto meia. Tá? Por isso que o ponto barra, ele fica um pouquinho diferente. Ele fica um pouquinho mais abertinho. Fica bem bonitinho. Porque ao invés de eu fazer uma nova carreira de ponto barra, eu completo ela, né? Com um ponto meia. Igual o cordão de tricô. Quando eu coloco o tricô e depois coloco um meia, ele vira um cordão de tricô, né? Nesse caso, eu tô usando o ponto barra um por um. E depois, o ponto meia pra finalizar esse ponto. Vai ficar um ponto duplo, né? Então, ó, você vai fazendo também o ponto meia até chegar lá no final. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixa o seu like também. E deixa aí os comentários falando o que você tá achando do vídeo, o que você gostou, o que você gostaria de aprender, tá? Então, eu fiz aqui uma carreira completa de ponto meia, certo? Então, pro meu ponto barra agora, pra barra do meu gorro, eu vou tecer mais uma carreira de ponto barra um por um, uma carreira de ponto meia. Uma carreira de ponto barra um por um, uma carreira de ponto meia. Eu vou fazendo isso até eu atingir o meu comprimento desejado. Neste caso, eu vou fazer apenas quatro carreiras completas, certo? Então, eu já fiz uma aqui, que foi uma de ponto barra com um meia, que deu uma carreira completa, certo? Eu já fiz uma, vou fazer mais três para completar quatro carreiras no total. E aí, quando eu finalizar, eu volto pra gente fazer o arremate e tirar o nosso trabalho do tear. Bom, eu já fiz aqui as minhas quatro carreiras completas de ponto barra. Não dá pra ver aqui a diferença, tá? Mas ela tá bem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. Mas bem aqui, ó. Estão as carreiras de ponto barra. Agora, a gente vai tirar o nosso trabalho do tear. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer uma... Um arremate que deixa o nosso trabalho mais abertinho. Que nem esse aqui, ó. Vai ficar mais soltinho. Não vai ficar aquele pontinho apertadinho. Então, ele vai ficar mais largo, tá bom? Porque a gente nunca sabe se a cabeça do bebê é um pouquinho maior, um pouquinho menor do que o... Né? Cada um tem um tamanho de cabeça, né? Então, a gente vai fazer essa finalização mais larguinha. Então, agora, ó. Eu vou começar a fazer o meu arremate da esquerda para a direita. Todo o meu trabalho eu fiz da direita para a esquerda. Agora, eu vou fazer o oposto, tá? Então, ó. Esse aqui era meu último pino. E esse era o primeiro. Então, eu vou continuar do meu último até chegar no meu primeiro, tá? Então, eu venho aqui. Teço o um. Esse vai ser meu pino um agora. E esse vai ser o dois, tá? Da esquerda para a direita. Teço o um. Teço o dois. Pego o dois, passo para o um. Teço o um e passo o um para o dois. Já fiz aqui o meu primeiro arremate. Agora, esse vai virar o um. E esse vai virar o dois. Vou passar o dois para o um. Vou tecer o um. E vou passar o um para o dois. Certo? Então, já arrematei dois. Agora, esse é o um e esse é o dois. Teço o um. Teço o dois. Passo o dois para o um. Passo o dois para o um. Teço o dois e levo ele para o um. Teço o um e levo ele para o dois, né? Na verdade. Certo? Então, ó. Já arrematei aqui três. E eu vou continuar nessa sequência até todo o meu trabalho sair do tear. Certo? Um, dois. Teço o um. Teço o dois. Passo o dois para o um. Teço o um e passo ele para o dois. E o meu número dois vira o um agora. Certo? Então, eu vou dar continuidade. A hora que eu chegar nesses meus dois últimos do lado de lá, ó. Eu volto com vocês. Bom, já cheguei aqui, ó, nos dois últimos. Então, ó. Teço o um, teço o dois. Passo o dois para o um. Teço ele também. Certo? E vou tirar aqui o meu trabalho do tear. Então, eu vou cortar aqui o meu fio. E assim, ó, ficou o meu trabalho. E agora, a gente vai organizar para ele ficar bem bonitinho. Então, assim ficou o gorrinho. O que que eu vou fazer agora? Eu vou organizar ele, ó. Vou puxar ele aqui. Vou organizar as barrinhas, ó. Aqui é a barrinha do gorro. Então, ó, se eu tivesse feito aquele arremate simples, né? Eu teria pontos a menos aqui. Então, ele ficaria muito mais fechadinho. Agora, aqui não. A gente consegue deixar ele mais elástico. Tá bom? Então, a gente organiza aqui todo o trabalho. Essa partinha aqui de cima, ó. Você vai puxar ela. Tá vendo, ó? Você vai puxar. Por isso que a gente fez aquele zigue-zague no começo, tá? Esse gorro eu iniciei do topo para a barra. Por quê? Porque eu queria que essa barrinha ficasse igualzinho da luvinha. E também igualzinho do sapatinho. Por isso que eu comecei do topo para a barra do gorro. Porque normalmente eu começo trabalhando da barra para o topo. Tá bom? Então, eu fiz diferente pra ficar igualzinho a luvinha. Tá? Então, eu vou puxar aqui. Pra fechar o trabalho, ó. Nada impede vocês de começarem da barra, tá bom, gente? Eu só fiz porque eu queria que o parzinho ficasse tudo igualzinho. Então, ó. Puxei aqui o gorrinho. Agora, eu vou arrematar ele aqui. Depois eu arremato aqui embaixo. Eu vou arrematar ele aqui agora primeiro. E vou colocar o pompom, que é opcional, tá bom? Se você quiser colocar o pompom, você coloca. Se não, não tem necessidade. Eu vou colocar porque eu acho que fica muito mais bonito. Então, já coloquei aqui a minha agulha. E eu vou fechar aqui, ó. Se ficar esse buraquinho, não tem problema. Porque a gente vai pôr o pompom, tá? Agora, quem não for pôr o pompom, aperta mais pra ele fechar, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui do lado de dentro, que é melhor. Colocar ele aqui pra dentro. E vou fazer aqui o meu arremate, ó. Vou passar por dentro mesmo aqui, ó. Dos próprios pontinhos aonde tinha o zigue-zague. Aqui, ó. Vou passar em alguns pontinhos até dar uma voltinha completa. Não precisa pegar em todos os pontos, né? Tá bom? Mas só pra dar uma voltinha. Aqui, daí ele fecha mais, ó. Dá uma voltinha... Nos pontinhos. Feito isso... Ixi, peguei um pontinho aqui da frente. Vou voltar aqui. Pronto. Peguei um pontinho aqui da frente, ó. Então, feito isso, a gente faz aqui, ó, um pequeno arremate. Só pra ele prender, ó. Faz um nozinho aqui. Volto lá pra frente. E aqui nesse pompom, ó, ele tem um elastiquinho aqui, ó. Eu vou passar nesse elastiquinho. E vou voltar lá pra dentro, ó. Eu passo no elastiquinho, volto lá pra dentro do meu gorrinho. Tá vendo aqui? E vou arrematar ele aqui dentro. Puxo bem pra ele não ficar largo. E vou arrematar aqui. Então, eu fiz um nozinho, eu vou fazer mais um, pra garantir. Puxa bem. E fazer um cortinho aqui, ó. Certo? Olha aqui como que ficou bonitinho. Agora, a gente vai arrumar essa parte aqui, ó. Ó, aqui tá o meio, tá vendo? Ó, então, é aqui. Tá? Vocês vão perceber que essa parte aqui que a gente começou a arrematar, ele fica um pouquinho mais larguinho. Mais larguinho. Por quê? Porque o meu pino, ele é muito espaçado. Então, conforme eu for tirando do tear, ele fica meio duro, né? Ele fica muito preso. Depois, ele começa a soltar do tear, o trabalho fica mais solto. Fica muito mais fácil. Tá? E agora, eu vou fazer um arrematezinho aqui, ó. Tá? Eu vou pegar o meu fiozinho. Vou unir aqui com o outro pontinho, ó. Deixa eu colocar aqui a minha agulha pra fazer com vocês. Coloquei aqui, ó. Na agulha. Aí, eu vou vir aqui. Dá a impressão, vocês olhando aqui, dá a impressão que o meu trabalho tá aqui. E eu vou fechar, mas não é, tá? O pontinho, ele tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, tá vendo? Tá vendo, ó? Então, eu vou pegar aqui a minha lãzinha e vou unir um pontinho no outro aqui, ó. Unir um pontinho no outro aqui, tá vendo, ó? Pra ele fechar direitinho, ó. Tá vendo? Ficou direitinho, ó. Agora, eu pego ele aqui dentro. Vou fazer um arrematezinho aqui. Não pode ser muito grande o nozinho, porque senão pode machucar a cabecinha do bebê, né, gente? Então, você passa ele aqui e põe ele lá pra dentro, ó. Põe ele lá pra dentro. Aí, eu vou separar aqui o meu fio. Eu vou fazer assim, eu vou tirar um daqui, vou deixar apenas um na agulha. E aqui, bem, pra ficar um trabalho mais fininho. Vou fazer um nozinho aqui dentro. Pra ficar bem pequenininho, bem fininho. E pra não machucar a cabecinha do bebê, tá? Vou passar ele aqui, ó. Não machucar a cabecinha do bebê, tá? Pronto. Aí, já arrematamos aqui o nosso gorrinho. Olha que bonitinho que ele ficou. Bom, pessoal, então, assim ficou o nosso trabalho. Eu vou medir aqui pra vocês, ó, daqui até embaixo, deu uns 16 cm, tá? Ficou um gorrinho até um tamanho razoável, não ficou muito pequenininho. Mas, como a gente tem a nossa barrinha aqui, ó, que dá uns 3,5 cm, e aqui tá dando uns 12 cm, ó. 12,5 cm, mais ou menos. Então, se você achar que tá muito grande, você pode diminuir as carreiras também, tá? Ou aumentar do jeito que vocês desejarem. E mas, também, vocês podem dobrar assim, que o gorrinho fica menorzinho, ó. Fica bem bonitinho também, tá? Então, assim ficou o nosso trabalho de hoje. Não esqueçam de deixar o like de vocês, de deixar os comentários. As dúvidas também que vocês tiverem, é só ir deixando aí nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.